E aí é um fato que está levando muito a essas discordâncias, só um minuto ou mais, que é o problema das cotas, que há uma paixão muito grande em relação às cotas. Eu, pessoalmente, estou de acordo que é lamentável que a gente tenha que usar cotas, mas tem. É como ter dor de cabeça, é lamentável ter, mas tem que usar aspirina. A cota é um jeitinho, é uma aspirina em uma sociedade que tem cinco séculos de escravidão explícita ou de escravidão disfarçada. E aí, não tem outro jeito, a não ser que a gente queira esperar 20 anos se começar agora a fazer a revolução na educação de base para acabar com esse negócio de cota. Mas enquanto não tiver uma revolução na educação de base, vai ter que ter cota para dar um jeitinho, porque o jeitinho é pior, é melhor do que nada. Eu concluo, senador, presidente Mozarildo, dizendo que vamos deixar a universidade fazer seus debates internos, vamos deixar a universidade continuar com sua tolerância, sem que haja envolvimentos externos nesse processo, como houve antes dos militares. E agora seria de partidos. Agora seria de fora para dentro. Vamos deixar que a comunidade encontre corrigindo os seus erros, porque a liberdade leva a erros, muitas vezes. A diferença é que a liberdade permite corrigir os erros, e as ditaduras não permitem enquanto elas não acabam. Na UNB, a ditadura já acabou, e depois dela ninguém é capaz de impor sua vontade, sua própria comunidade, de uma forma tolerante, às vezes nem tão respeitosa como a gente gostaria, mas tolerante.